Calma, Cheia! O que que tá acontecendo no ca... Oi, Unis! Oi, Gosteira, meio que eu mostrei! Unis, vem! Calma, calma! Deixa eu falar com o Unis o que que tá acontecendo. Ela tá me chamando sem parar. Calma, bolinha. Espera, vamos explicar pros Unis o que que tá acontecendo. Unis, vocês lembram dessa bolinha aqui? Que a gente não deu nome pra ela ainda, mas ela é uma geleinha. Ela gosta de morar na água. Então, ela tá maluca aqui dizendo que viu alguma coisa aqui na mansão dos sonhos. Vamos chamar o Fê pra ver se ele viu alguma coisa? Ó, Fê, você viu alguma... Calma! Fê, você viu alguma coisa aqui na mansão dos sonhos? E aí, espera, a gente tá chegando! Oi, Jornalda! Oi, Fê, você conhece ela? Conheço! Ela tá te dando oi. Eu não sei o nome dela. Ela tá te dando oi. Você tá escutando ela falar? Tô, não. Unis, quase ninguém entende ela, né? Vocês estão entendendo o que ela tá falando? Olha só. Ela tá falando agora que é um prazer conhecer você, Fê. Ela tava muito curiosa pra te conhecer. Oi, geleinha! A gente não deu um nome pra ela ainda. Por enquanto, a gente tá chamando ela de geleinha verde. Geleinha verde, é legal! Ela é muito linda, né? Ela é linda! Ela tá feliz, Fê. Agora, ela tá também muito animada porque ela disse que viu alguém entrar aqui na mansão dos sonhos. E ela falou que tava rumo na minha casinha. Como é assim alguém entrar aqui na mansão dos sonhos? Não, Fê. Não é ninguém mal, não. Senão, ela não tava me levando pra lá. Ela tá me levando lá pra casinha, pra mansão de papelão. Ah, entendi. Será que é outra sereia? É outra sereia? Ela tá animada. Ela falou que não é outra sereia. Vem, Unis! 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 Pintando a casinha de azul e rosa. Lembra que eu combinei com vocês, Unis? Mas eu não fiz nada. Eu só fiquei agarrado dentro da casinha e aí você viu que eu saí. E a porta era grande o suficiente. E depois a gente foi e montou a casinha. A casa de árvore. E aí a casinha tá aqui. Por que você pôs uma antena na casinha e ela tá prateada? Fê, eu não puso a antena. Pô, sim! A antena tá ali. Olha! Você escutou a geleinha? Não. Ela acabou de dizer que foi a pessoa que veio que fez isso daqui. Tem uma pessoa aqui dentro da mansão dos sonhos? Tem uma pessoa, mas ela falou que não é pra eu me preocupar com a pessoa. Que é pra eu entrar lá. Tem uma surpresa. Não. Vem, Fê. Eu não gosto de saber. Eu gosto de saber a surpresa antes de ser surpresa. Unis, olha isso. Olha como ficou essa casinha. Ela tá prata e tem uma antena. Uma antena muito legal. Eu gosto de antena. Mas se for uma surpresa de surpresa de verdade, eu não gosto de saber surpresa. Fê, eu tô curiosa pra saber tudo lá dentro. Eu tô curiosa, mas se eu soubesse a surpresa antes de eu saber, eu ficaria melhor. Tá bom, vai. Segura a geleinha. Ela é gelada. Ela gosta de ar. Ela faz fóssega. Agora, eu e os zumbis vamos abrir essa porta e ver o que tem aqui dentro. Fê, foi você que colocou lixo aqui dentro. Não pode. Lixo tem que jogar no lixo. Não pode jogar na rua, nem em lugar nenhum. Só no lixo. Ana, foi eu não? Fê, como assim? Não, não foi eu não. Tá cheio de coisa aqui dentro, Fê. O que é isso? Fê, tem um computador ali. Como assim, um computador? Segura. Segura, eu quero ver. Que legal. Por que você tá colocando o tanto de lixo aí dentro, Ana? Nossa, Fê, que legal. Olha como é que tá tudo lá dentro, Unis. Vocês viram? Eu vou colocar a geleinha aqui e a gente vai entrar junto pra explorar e entender tudo que tá aqui dentro. Tá cheio de coisa, posso ver? Parece que tem alguma coisa escrita na tela. Vem ver, vem, Fê. Olha, Unis, tá escrito aqui na tela um recadinho pra mim. Tem escrito o quê? Olha, eu vou ler pra você, hein, Fê. Oi, Ana. Eu sou o Unizinho. Ah, Unizinho? É o Unizinho. Eu tive a oportunidade de criar uma máquina do tempo pra você. Uma máquina do tempo? Isso aqui é uma máquina do tempo? Isso aqui é uma máquina do... É uma máquina do tempo, assim. Fê, a gente ganhou uma máquina do tempo do Unizinho, mas tem mais. E ele tá dizendo, meu objetivo é pra você recuperar a placa de um milhão de inscritos. É uma máquina do tempo, é uma máquina do tempo, volta no tempo, volta no tempo. A gente volta e recupera a placa de um milhão. Unis, que ideia genial do Unizinho. Deve ser isso que ele quer. Eu acho que eu entendi o que ele quer. Então, a Geleia tava falando que entrou alguém aqui, esse alguém é quem? O Unizinho. O Unizinho. Ana, Ana. Oi. Eu sei o que tudo isso aqui significa. O que que significa? Eu entendi tudo. Ah, explica. Alguém, o Unizinho fez essa máquina do tempo pra você botar no tempo e pegar essa placa de um milhão. Eu tive essa ideia, eu descobri. Fê, ele falou isso aqui, tá escrito? Eu descobri essa ideia. Não, Fê, ele que falou isso, eu já falei isso. Não, foi eu que falei agora. Não, Fê, Fê, eu li o que ele falou, Fê. Não, mas eu tive a ideia da minha cabeça sozinha. Tá bom, Fê, a ideia é sua, então, e o Unizinho que te contou antes. Quem é o Unizinho? Tá bom. Ô, Unis, ó, seguinte, agora a gente tem uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo. Fê, a gente tem uma máquina do tempo. Eu sabia que era uma máquina do tempo. E sabe o que a gente vai fazer com essa máquina do tempo? Quando você falou assim, é lixo, eu falei assim, não, é a máquina do tempo. Você sabia que era a máquina do tempo? Sabia. Você não achou que era lixo? Você falou, é lixo, eu falei, não, é a máquina do tempo. Você falou isso, Fê? Falei. Fê, é feio contar mentira. Mas isso não é mentira, não. É o que, então? É verdade. É verdade, Fê. Tá bom, é uma mentirinha pequenininha, assim. Fê, é uma mentira. E mentira, não importa se ela é pequenininha ou se ela é grande, ela continua sendo mentira e é feio. Bom, é uma mentira, assim. Então, tá, então você não sabia que era uma máquina de um tempo. Tá bom, é uma mentirona, grande. Então, agora a gente sabe que é uma máquina do tempo. E aí, vamos mostrar para os unis como é que ela funciona, porque a gente vai ter que descobrir junto. Fê, tem mais mensagens aqui. O que ele tá falando? Olha só, tem um teclado. Vamos ver se tá explicando alguma coisa. Olha, tem um ferro de passar. Isso não é lixo. Não é lixo, Fê. Será que isso é um experimento científico? Fê, não sei. Só sei que quem fez é muito inteligente, porque é uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo. Será que ela funciona de verdade? Eu acho que é a máquina do tempo. O que tem ela dentro da sua casinha? Então, não sei. Vamos entender tudo? Olha o que tá escrito aqui. Olá, Rainha Ana. Olá, Fê Mechirica. Oi. Ué, o que é isso? Sejam bem-vindos à Máquina do Tempo. Meu Deus, eu pensei um botão aqui, Fê, e começou a falar. Eu gosto desses negócios que conversam com a gente. Senta aí, vai. Unis, olha isso, olha o que tá acontecendo. Siri, tocar YouTube. Siri. Fê, não é a Siri, é uma máquina do tempo. A gente precisa perguntar qual o nome da máquina do tempo, não é? Eu pensei que era a Siri. Não é a Siri. Rainha Ana. Oi. Fê Mechirica. Oi, oi. Por favor, prestem atenção. Tá bom, pode começar, né, Unis. Balança a cabeça aí comigo. Pode começar, pode começar, vai. A gente tá te ouvindo. Sejam bem-vindos à Máquina do Tempo, construída pelo Unizinho. Unizinho? Essa Máquina do Tempo é um oferecimento do Unizinho. Olha, que legal. É o seu maior fã. O Unizinho é meu fã? Unizinho? O Unizinho é um uni. Ele não é meu fã, não? Unizinho. Ele é fã, só eu? Unizinho. Ele é fã. Para viajar no tempo, pediam gentilmente que não levem consigo nenhum objeto, nenhum alimento e nenhum ser vivo. Ixi, mas pode levar só a geleinha? Geleias verdes podem. Então tá, geleia, você vai, tá? Rainha Ana, Fê Michirica. Eu. Para dar início ao processo da Máquina do Tempo, por favor, bombee três vezes a Máquina de Evaporação. Máquina de Evaporação. É uma máquina vermelha com uma bomba preta em cima. Ah, é essa! Não, não. Essa é prata. É essa aqui. Exatamente, Fê Michirica. Pronto, três vezes. Pronto, consegui. E agora? Agora, por favor, ajuste o timer que está embaixo da máquina de propulsão. O timer da máquina de propulsão. Esse aqui. Nossa, você tá sabendo tudo, hein? É. Agora, sintonize na frequência sonora do espaço. Ah, eu sei. Esse eu faço. É aqui. Liga. Sim, senhor. Ai, eu consegui, consegui. Agora que nós conseguimos manter uma comunicação. Isso. Faça a bomba de válvula de escape ser acionada. É essa aqui. É essa. Aperte cinco vezes. Dois, três, quatro, cinco. Agora... Eu tô gostando disso. Agora, inicie o projetor de defesa. Projetor de defesa S, pra medir o tempo. Ah! Que? Temperatura ambiente estável. Ah, temperatura. Eu acho que a gente tá fazendo tudo pro... Uh, Nis, que legal. A nossa máquina do tempo tá funcionando. Temperatura externa processando. Ana, tem que apontar essa antena pra fora, de peteca. Temperatura externa. Check. Isso, era isso mesmo. O que é mais difícil fazer? Por favor, Ana Laysa e Femi Xerica, concluam o serviço de mesa de operação. A mesa de operação é aqui. É aqui. É aqui, pronto. Tá isso, Ana. Ana Laysa e Femi Xerica, por favor, liguem o motor da máquina do tempo. Motor, motor. Ali, tá falando o motor. Aqui, Fê. É aqui. Isso, Ana, tá funcionando. Ficou verde. Uau! E agora? Agora, ligue o motor de propulsão dos nêutrons. Aqui. Aqui, aqui. Liga a pirana. Uau! Nossa, olha que barulho. O que é isso? Tá começando a balançar. Não, 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 não. Para finalizar. Para finalizar. Finalizar. Para finalizar. Para finalizar. Vale! Para finalizar. Para finalizar. Aperte o botão de telecomunicação do planeta de Cozalota. Tá funcionando o ano, tá visitando! Por último, digite o ano em que você deseja visitar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Prejudicar a Analyza? Vou prejudicar a Analyza? Nada como 30 milhões de anos para o passado. Não, 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 não. Não, 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 não. Você digitou 30 milhões de anos para o passado. Para finalizar. Ah! 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 Não, 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 não. Ah! Ah! Legenda Adriana Zanotto